Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo ali os exercícios da nossa sessão hora de estudo, tá? Então, abram a pochila de matemática de vocês na página de número 22. Na aula de ontem, a gente fez ali o exercício número 1, a correção, resolvemos o exercício 2 e 3. Ficou 4, 5, 6, 7 e 8 e a gente vai fazer agora nessa aula, ok? Então, olha só, o exercício 4, ele nos fala, escreva um polinômio reduzido que represente a área da parte verde da figura, né? Então, aqui no exercício 4, nós temos uma figura verde, dentro dela tem uma outra figura branca. Esse exercício, ele quer que a gente escreva o polinômio reduzido que represente a área da figura verde. Como que eu calculo a área da mesma coisa? Eu multiplico a base vezes a altura, né? Então, olha só, aqui nessa figura verde, né? Eu tenho um lado que mede 6A mais 4 e ali a base, né? Mede 4A mais 10. Então, eu vou calcular aí essa área, né? Então, olha só, vou pegar meu primeiro valor, o valor da base, que seria 4A mais 10. E aí eu vou multiplicar aí esse valor pela altura, que seria 6A mais 4, né? Então, olha só, qual que é a polinômio que representa aí essa área? Então, vamos ver aqui, ó. 4A vezes 6A. Então, 4 vezes 6 é igual a 24. Vai ficar 24A ao quadrado, né? 4 vezes 6A, que é a parte literal, e somei os expoentes. 1 mais 1, 2. Agora aqui, ó. 4A vezes 4. Então, 4 vezes 4 é igual a 16. 16A, né? Só repetir esse A, porque aqui não tem mais aí essa letra A. Agora aqui, ó, 10 vezes 6. 10 vezes 6 é igual a 60. Então, vai ficar 60A, né? Como aqui não tem letra A, só tem aqui, então é só repetir. E agora, 10 vezes 4 é igual a 40. Mas o exercício que é que eu faço é que eu escreva o polinômio reduzido. Então, eu preciso reduzir, né? Vamos analisar aqui esse primeiro termo. 24A ao quadrado. Eu tenho mais algum termo que tenha a parte literal A ao quadrado? Não, né? Então, eu vou só repetir esse termo. Não tenho nada para somar com ele. Aqui, ó. Eu tenho esse segundo termo, que é 16A. E eu tenho também esse termo, que é 60A. Então, olha, a parte literal, a letra, é igual. Então, eu posso somar. Quanto que é 16 mais 60? É igual a 76. Então, 76A. Então, 76A. E por último, ali ficou o valor 40. Então, esse é o polinômio reduzido, que representa a área daquela figura verde. Ok? Agora, nós vamos seguir aqui para o exercício número 5. No exercício 5, ele fala assim, ó. Substitua cada lacuna por um polinômio que torne as igualdades verdadeiras. Então, vamos fazer aqui essa questão. Então, aqui na questão A, é para completar aqui essa lacuna, né? Então, olha só. Nós temos 16A à quarta B ao quadrado menos 8 vezes A ao quadrado B ao quadrado. Dividido. Aí, é para completar. E aqui, nós temos a resposta. Então, como que eu encontro aqui, ó, o valor que vai nessa lacuna? Se aqui é uma divisão, eu pego esse valor e multiplico por esse, que eu vou encontrar esse resultado aqui, né? Agora, aqui na questão B. Então, na questão B, nós temos aqui essa divisão. E é para colocar a resposta. Então, eu vou fazer a divisão e vou encontrar 5B ao quadrado menos 30B menos 20. Na questão C, ele só tem aqui por quanto foi dividido e tem também a resposta. Então, como que eu faço para encontrar aqui qual que é esse valor? É só eu fazer a operação inversa, né? A multiplicação. Então, olha só um exemplo. 4 vezes 3 é 12. A vezes A ao cubo, A à quarta. B vezes B, B ao quadrado. E agora aqui, ó. 4 vezes 7 é menos 28. 8A vezes A, A ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. E assim por diante. Na questão D, aqui nós temos uma divisão, né? Olha só. E ele não tem qual que é o valor que vai aqui na frente. Ele tem só aqui por quanto eu estou dividindo e o resultado. Então, é a mesma coisa. Como que eu faço para encontrar qual que é esse valor que eu vou completar? É só eu fazer a operação inversa, né? A multiplicação. Então, olha só. 2 terços, M ao quadrado, vezes M ao quadrado. Então, 2 terços vezes 1 é 2 terços. M ao quadrado vezes M ao quadrado, M é quarto. Aqui, ó. 2 terços vezes 1 quarto é igual a 1 sexto. M ao quadrado vezes M, M ao cubo. Então, aqui é só eu fazer aí a operação inversa. Na questão 6, ele fará para escrever 5 primeiros termos da sequência definida por. Então, olha só. Ele fala que o A1, né? Que vai ser o meu primeiro termo, vai ser 2. O segundo termo vai ser AN igual a N menos 1 mais 2. Para N maior ou igual a 2. Então, vamos escrever aí esses 5 primeiros termos. Então, ali como eu já falo, né? O meu A1, que é o primeiro termo, vai ser 2. O meu segundo termo, ele é AN igual a N menos 1. Então, como que vai ficar? Vai ficar N igual a 2, né? Vai ficar A2 igual o A1, que é o valor 2, mais 2. Então, 2 mais 2 vai dar 4. Ali, o terceiro termo. Então, o terceiro termo é o A2, que seria quanto? Que seria 4, mais 2, que vai dar 6. O terceiro termo. Então, o terceiro termo seria o meu A3, que é 6, mais 2, que vai dar 8. E aí, depois, eu vou somar aqui 8 mais 2, que vai dar 10. Então, qual que é essa sequência? A sequência é 2, 4, 6, 8 e 10. A questão 7 diz o seguinte. O número mensal de passageiros de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34 mil e 500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa no mês de junho do ano passado? Então, olha só. Ali tem os valores que foram vendidos no mês de janeiro, também de fevereiro e março. Então, eu tenho que completar aí essa sequência para ver quanto que foi no mês de junho. Então, o número de passagens vendidas no mês de julho do ano passado é o sétimo termo da sequência. Então, ali se eu for analisar qual que é o intervalo de valores que eu tenho entre um número ou outro, é só eu adicionar. Então, eu vou ter quanto? 42 mil, que seria a questão correta de. Na questão 8, ele diz o seguinte. Sobre a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica, nos andares 1, 3, 5 e 7. E assim sucessivamente. De dois em dois andares. Pedro trabalhou na parte elétrica, nos andares 1, 4, 7 e 10. E assim sucessivamente. De três em três andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabendo-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual que é o número de andares desse edifício? Então, olha só, aqui nesse exercício nós estamos trabalhando com sequências, né? Então, olha só, os andares 1, 7, 13 e 19 até o andar 20, sendo o último andar do edifício, foram aqueles que receberam os reparos por João e Pedro. Então, nós apresentamos esses termos aqui nessa tabela, né? Então, olha só, a posição, né? Seria o andar e aqui é o número do andar. Então, o primeiro andar, o número do andar, ali o segundo e assim por diante. Então, como o primeiro termo aqui é 1 e a razão é 6, por que que é 6? Porque é o intervalo, né? Então, temos o A20 igual a 1 mais 19 vezes 6, que é igual a 115. Então, quer dizer que esse edifício tem quantos andares? 115. Qual que é a resposta correta? É a letra D.